Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Denise Pinhão Bom dia amigo ouvinte, amigo internauta, estamos iniciando mais um programa Evangelho e Vida desta semana através da nossa emissora da fraternidade, nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Denise Pinhão, hoje vamos comentar parte do capítulo 11 do Evangelho segundo Espiritismo, intitulado Amar o Próximo como a si mesmo. Esse capítulo vem abordando uma série de temas importantes, iniciando com o maior mandamento, seguido da parábola dos credores e dos devedores, dai a César o que é de César. E na sequência, nas instruções dos Espíritos, mensagens sobre a lei de amor, sobre o egoísmo, a fé e a caridade, a caridade para com os criminosos e por último a mensagem, deve-se expor a vida por um malfeitor? Nossas reflexões vão compreender os itens 1, 2, 5 e 7 desse capítulo, destacando a parábola dai a César o que é de César. Kardec inicia o capítulo com as transcrições de Mateus e Lucas sobre o maior mandamento, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Interessante notar, amigo ouvinte, que nesse contexto do Evangelho, com destaque para o título do capítulo, vamos encontrar uma passagem onde os fariseus interrogam Jesus de forma, com a intenção de provocar, de tentar perturbar o Mestre com uma pergunta maliciosa para ver se ele se contradizia perante a lei. Mas em todo momento, Jesus sempre firme, seguro, percebeu do que se tratava e manteve a essência do ensinamento de fazer ao próximo o que gostaria que fizesse consigo mesmo. Está implícito nesse ensinamento todas as passagens trazidas por Kardec nesse capítulo. Outro ponto que também nos chama a atenção é sobre o egoísmo. Nas instruções dos Espíritos, temos uma linda mensagem trazida por Emmanuel que fala sobre esse tema. E por que o egoísmo inserido nesse capítulo do Evangelho, que fala sobre amar o próximo como a si mesmo, será por quê? Vejamos esse contraponto. O egoísmo é contrário a essa experiência, a essa vivência que Jesus vem nos mostrar em relação ao amor pelo próximo. O egoísmo, assim como o orgulho, são as duas chagas na humanidade. Dois pontos do aspecto da sombra em nossa personalidade, e aí amigo ouvinte, que muito nos dificultam a evolução, nos aprisionando em atitudes e comportamentos incompatíveis com as virtudes do reino de Deus em nosso coração. Sobre o egoísmo e fazendo um paralelo com o Evangelho segundo o Espiritismo, separamos aqui uns trechos do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, pelo Espírito Joana de Ângeles, onde ela nos diz assim. O egoísmo é o úlcera moral que degenera o organismo espiritual da criatura humana. Remanescente do primarismo, que lhe é dominante, responde por incontáveis males que há afligem, assim como a sociedade, dificultando o progresso que é fatalidade inevitável. E como tratar dessa ferida moral? E agora Joana de Ângeles nos traz um ensinamento. Ela nos diz que a terapia eficiente para tão terrível flagelo é o altruísmo, por desenvolver os sentimentos superiores que defluem da razão e do discernimento, ampliando as possibilidades de crescimento interior de cada um no rumo do infinito. E continua a benfeitora. Enquanto o egoísmo conspira contra a caridade, esta lhe é a terapia edificante, única de que dispõe a vida para desenvolver os sentimentos de fraternidade e justiça entre os homens. E finaliza Joana, à medida que o ser humano adquira conhecimento e desenvolva o sentimento de dignificação, o egoísmo se derá passo a uma nova mentalidade psicológica e comportamental, portadora de saúde, tanto quanto de enriquecimento emocional, para captar a felicidade a que todos aspiram. Amigo ouvinte, e como, de que maneira podemos conquistar, desenvolver o altruísmo em nós? Não existe receita de bolo nem mágica. Existe o Divino Mestre. Jesus é a porta e Kardec a chave. O Codificador nos revelou a doutrina espírita, que é essa ciência que veio nos mostrar a natureza do mundo espiritual e sua relação com o mundo material. Essa doutrina que orienta, que esclarece, que nos conforta e nos faz ter a certeza para a vida futura. É fundamental para evoluir, aprender, buscar o autoconhecimento, crescer interiormente, pelo nosso esforço constante para que a gente alcance esse estado elevado de altruísmo, numa compreensão da vida mais humana, mais fraterna e justa. E nessa experiência do autoconhecimento, as mudanças vão acontecendo. A pessoa vai ampliando sua percepção para atitudes de empatia, de solidariedade, de benevolência, compreendendo a necessidade de trabalhar o perdão e o auto-perdão, exercendo a paciência, a gratidão, minimizando com esses sentimentos dignificantes o efeito do egoísmo. Assim, o egoísmo cede espaço para uma nova mentalidade psicológica e comportamental na criatura. E mais uma vez, lembrando Kardec, quando define o bom espírita dizendo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. A proposta de Jesus é de libertação. No egoísmo, o ego se volta para suas próprias necessidades e interesses, ao passo que no altruísmo, o amor é sentimento nobre para o caminho da verdadeira felicidade. Vamos fazer a leitura dos itens 1 e 2 do Evangelho e, na sequência, o item 5, com a parábola da César, o que é de César. E tem um, tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Item 2 Fazei aos homens tudo o que desejai que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens da mesma maneira que quereis que eles vos tratem. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 31. Amigo ouvinte, após essa introdução sobre o mandamento maior, será ressaltado agora o ensinamento da parábola. Daia César o que é de César. Item 5 Os fariseus, então, ao se retirarem, deliberaram comprometê-lo no que ele falasse. Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhes disseram. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem atender a quem quer que seja, porque não consideras a pessoa nos homens. Dize-no, pois, a tua opinião. É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda com que se paga o tributo. E tendo eles lhe apresentado o dinheiro, Jesus lhes disse De quem é esta imagem e esta inscrição? E eles responderam É de César. Então Jesus lhes falou Dai, pois, a César o que é de César E a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar desta maneira, eles se admiraram da sua resposta E deixando-o, se retiraram Passagem de Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 22 Kardec também cita Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17 Vamos aqui refletir Jesus aqui nos mostra a nossa responsabilidade Diante da vida para com os nossos deveres Devemos sempre honrar os nossos compromissos Ele nos ensinou a pagar o valor do que é da vida material E ainda, trabalhar César César era o representante do governo E Jesus, além de orientar para o cumprimento do dever Diante da lei vigente naquela época Também fez uma alusão aos valores do reino de Deus Ensinando o seu evangelho de amor aos homens Com essa atitude, o mestre nos ensina Que diante das circunstâncias transitórias da vida Deve prevalecer a necessidade da reforma íntima Da autotransformação Para uma vida melhor em sociedade Para com o próximo E até em relação à vida futura De acordo com a lei de César Era dar o tributo a ser pago Essa era a lei a ser cumprida E Jesus veio ensinar o respeito às leis Vale ressaltar, amigo ouvinte O ensinamento de Jesus Pelo respeito às leis Não só materiais Mas como também as leis divinas A presença de Jesus Era a de fazer relembrar a lei Quando ele disse Eu não vim destruir a lei Vim dar cumprimento à lei A lei de meu pai Voltando à leitura do evangelho Kardec nos diz no item 7 Não se deve entender A afirmativa Dai a César o que é de César De maneira restritiva e absoluta Como todos os ensinos de Jesus Trata-se de um princípio geral Resumido sobre uma forma prática e usual E deduzido de uma circunstância particular Esse princípio é uma consequência Daquele que diz Que devemos agir com os outros Como gostaríamos que eles agissem conosco Esse princípio condena Todo prejuízo material e moral Causado aos outros Toda violação dos seus interesses Prescreve o respeito dos direitos de cada um Como cada um deseja que se respeite os seus Ele se estende ao cumprimento dos deveres Curioso que nesse capítulo que fala de amar o próximo como a si mesmo O codificador Allan Kardec nos trouxe essa parábola E qual pode ser a relação aqui? A relação justamente para a compreensão de uma vida em sociedade Como essa sociedade através de seu representante está organizada? Como é que ela funciona? Quais são as regras? As leis? Que benefícios as pessoas têm? E é exatamente nesse contexto Que o ensinamento de Jesus nos convida para uma atitude Um comportamento de equilíbrio Dentro da organização social Participar Cumprir com as obrigações Mas sem esquecer dos valores do alto Em cada situação Jesus vai ensinando a discernir Fazendo a gente pensar Trazendo o olhar para as reflexões mais profundas E qual o nosso comportamento Amigo ouvinte Nos dias de hoje Diante da conduta de equilíbrio Que atitudes adotamos em nossa vida Com nossa família No trabalho Na sociedade Atitudes mesquinhas Comportamentos de revolta De violência De falta de respeito De preconceito De intolerância São comuns Ainda em nós Ainda nos encontramos Nesses estados De imaturidade psicológica Sim Esses estados Vez por outra Experimentamos Infelizmente Mas dentro do que observamos Na sociedade E muitas das vezes Não aprovamos E de acordo com o nosso estudo Aqui hoje Essas atitudes Vão contra os ensinamentos De Jesus E a obediência As leis E aí lembrando o Gandhi Seja a mudança Que você Quer ver no mundo Não dá mais Não dá mais para procrastinar Então é a hora Da gente dar O primeiro passo Quem se esforça Para mudar Para seguir a serviço De Deus Deus sabe Sabe ser justo Sabe distinguir O que é do mundo E o que é de Deus Paga os tributos Vive compatível com a lei E é justamente Nesse cumprimento Dos deveres Que se conhece O perfil da pessoa É onde a gente pode Perceber o seu equilíbrio O seu respeito A sua conduta Digna Porque seus sentimentos São nobres Cumprindo E respeitando A lei Se aprimora Para o comprometimento Para o bem viver Para o bem comum E dessa forma O respeito A lei Revela A expansão Do amor De Deus Em nós Daí a César O que é de César Significa que na vida material Temos que respeitar O próximo E suas responsabilidades E no nosso Progresso espiritual Devemos agir Buscando sempre O equilíbrio Enfrentando os desafios Da vida Com fé E resignação Jesus vem ensinar Que devemos respeitar O direito dos outros Como queremos Que os nossos Sejam respeitados também Os nossos deveres Para com a vida Em sociedade São tão relevantes Quanto os nossos Deveres Para com Deus As obrigações No mundo material Estão no exercício Com dignidade Da nossa cidadania Obedecer As leis E aos costumes Respeitar A nós mesmos E ao nosso Corpo físico Respeitar O próximo E a sociedade Saber fazer Bom uso Dos bens materiais Que temos E sempre Promover O sentimento De fraternidade Seguindo Evoluindo Jesus pediu Que fossem Respeitadas As normas Ou seja Respeitar As responsabilidades Dos impostos Materiais E nesse ensinamento Deve ser seguido Até hoje Já que precisamos Respeitar O próximo Além de cumprir Com nossas responsabilidades Não podemos Prejudicar Julgar A ninguém E mais Amigo ouvinte Todos nós Temos deveres Não nos esqueçamos Que temos deveres Com o próximo Seja com a família Nossos amigos E conoscos mesmo Lembremos-nos Que a evolução Ocorre de forma Individual E coletiva E para cada um Existem suas questões E necessidades Para finalizar O evangelho Nos ensina Que para cada um É dado O que lhe é devido Assim como As provas Que temos que passar Amigo ouvinte Chegamos ao final Do nosso estudo Vamos encerrar Com a mensagem De número 102 Do livro Pão Nosso Pelo Espírito Emmanuel Nós e César E Jesus respondendo Disse-lhes Dai, pois, a César O que é de César E a Deus O que é de Deus Marcos capítulo 12 Versículo 17 Em todo lugar do mundo O homem encontrará sempre De acordo com os seus Próprios merecimentos A figura de César Simbolizada no governo Estatal Maus homens Sem dúvida Produzirão Maus Estadistas Coletividades Ociosas E indiferentes Receberão Administrações Desorganizadas De qualquer modo A influência De César Cercará A criatura Reclamando-lhe A execução Dos compromissos Materiais É imprescindível Dar-lhe O que lhe pertence O aprendiz Do evangelho Não deve Invocar Princípios Religiosos Ou idealismo Individual Para eximir-se Dessas Obrigações Se há erros Nas leis Lembremos-nos A extensão De nossos débitos Para com a providência Divina E colaboremos Com a governança Humana Oferecendo-lhe O nosso concurso Em trabalho E boa vontade Conscientes De que Desatenção Ou revolta Não nos resolvem Os problemas Preferível É que o discípulo Se sacrifique E sofra A demorar-se Em atraso Ante as leis Respeitáveis Que o regem Transitoriamente No plano físico Seja por indisciplina Diante dos princípios Estabelecidos Ou por doentio Entusiasmo Que o tente A avançar Demasiadamente Na sua época Há decretos Iníquos Recorda Se já Cooperaste Com aqueles Que te governam A paisagem Material Vive Em harmonia Com os teus Superiores E não te esqueças De que A melhor posição É a do equilíbrio Se pretendes Viver Retamente Não deis A César O vinagre Da crítica Acerba Ajuda-o Com o teu Trabalho Eficiente No sadio Desejo De acertar Convicto De que Ele E nós Somos Filhos Do mesmo Deus Amigo ouvinte Gratidão Pela atenção Gratidão Pela oportunidade De participar Do programa Evangelho e Vida Junto com vocês Votos de paz E que Jesus Abençoe A todos Abraço Denise Pinhão A Rádio Rio Rio de Janeiro Apresentou o programa Evangelho e Vida Música